Fala galera, beleza? Chegou uma caixa aqui pra mim, do clube do Fusca, então eu vou abrir aqui pra vocês, mostrar o que que é e instalar, beleza? Daí, cara, é um negócio que eu queria bastante, que vai dar outra cara pro volante do carro e, cara, show de bola, assim, quem é original, né, a peça vocês vão ver e quem puder, quem não tiver, quem não tem o kit R-Line e quer dar uma incrementada ali, porque o painel, o volante, enfim, vê o vídeo, vale a pena quem tiver Fusca, compra, porque vale a pena, é meio salgado, é, porque é original a peça, né, talvez tenta achar na China, alguma coisa seja mais barato mas, enfim, eu comprei o originalzinho, mas, cara, vale a pena, dá outra cara pro volante Então, galera, antes de mais nada, eu quero colar esse adesivo, que eu recebi junto, tô pensando em colar aqui, ó, quer ver? Vou colar aqui no vidro, vou dar a limpada, o carro ia pra lavação amanhã, só que olha a chuva, não vai ser essa semana e eu já vou fazer a instalação daquilo ali que vai lá no volante Deixa eu colar adesivo, já mostro pra vocês Então, galera, adesivo colado, assim vai dar pra ver melhor Bem discreto, por isso que eu colei, tá certinho ali na linha, aqui também Certinho O carro até que ficou agora, aqui tá limpo, aqui tá sujo, que eu passei um pano Como eu falei, ele ia pro banho, só que não adianta ir pro banho nessa chuva, né Agora vamos instalar ali no volante Então, rapaziada, vamos à instalação do negócio Vai aqui, ó Esse acabamento Eu vou instalar, tá E daí eu volto, que eu tô sem a GoPro Não consigo filmar e instalar ao mesmo tempo Eu comprei mais coisas pro carro, tá Próximo vídeo vai ter mais coisinhas aí Que tá pra chegar hoje, pra falar a verdade Então, galera, tu tira essa daqui, que é a que vem com o carro, né É só puxar Tem as presilhas ali Essa daqui é a outra parte, né Ó, te tirei aqui, né Deu pra entender É só pegar a chavinha de fenda Fazer assim, ó Daí sai Essa daqui tá um pouco mais chata Eu vou fazer com as duas mãos As duas mãos As duas mãos Pra não quebrar a peça E já vou, rapaziada Tá tirada Essa eu vou guardar Quando vender o carro futuramente Eu vou retornar tudo original, né E aquela ali eu vendo Ou sei lá Daí fica assim, ó Pela Dex Agora vamos instalar As outras Daí o que que se faz Essa daqui vem por aqui Eu vou instalar com as Ó, tem caixa aqui por trás Eu vou instalar com as duas mãos E já volto Pra não ficar Não correr o risco de quebrar a peça Que não é barato Pronto, galera Tá instalado Bem fácil É só tirar essa Ó Que é original Que eu vou guardar na caixinha Mas aqui também é original, né Só que é original do R-Line Meu carro não tem o kit R-Line Agora vamos tirar esse adesivo Porque eu não sou de ficar deixando adesivo nas coisas Carro é feito pra usar Comprou, tira os adesivos Show de bola Novinha, meu Já dá outra cara, né Olha aqui Já dá outra cara Bem melhor Do que aquela peça, né Porque assim Nada contra o up Mas, meu Deus Parecia o volante de up Assim, basicão Agora já fica mais bonito O acabamento dela é original A peça é original Como eu falei A única coisa É que o meu carro Não tem o kit R-Line Daí eu comprei Essa peça que vem No kit R-Line Então, rapaziada Videozinho rápido Só da instalação aqui Vai ter mais coisa Pra chegar pro carro Coisas básicas Assim, por enquanto Eu não Não quero fazer nada Muito aperfeiçoado Deixa eu virar aqui A câmera de novo O meu carro tem as pedaleiras, né Só o encosto Que não é Eu tava afim de comprar O encosto Em Nox também Só que, cara Tem que desmontar Essa parte aqui inteira E eu não tenho Muita habilidade Na verdade A habilidade que eu tenho É pra quebrar a presilha Então, se eu desmontar isso Eu vou quebrar alguma coisa Ou seja Em primeiro momento Eu não vou Eu vou deixar De plástico mesmo Apesar de que eu não sei Porque Ele veio assim O antigo dono falou Na concessionária Era opcional, né Ele veio com o pedaleiro assim E o encosto não veio Mas, enfim Eu já achei na internet Não é tão caro Só que Já que tem que desmontar Essa peça toda Porque ele é lá de dentro Tem um parafuso Eu pretendo Não desmontar Rapaziada Videozinho rápido Só pra mostrar a vocês Como é que é a instalação Aqui Ficou show de bola Quem tem fusca Compra Que é muito doido E Quando Quando chegar as outras peças Eu faço mais uns vídeos Eu prefiro fazer um vídeo assim Rápido Prático Por peça Do que fazer um vídeo Grande Com muita coisa Que o pessoal Não costuma ver vídeo grande Então se eu fizer um vídeo De 10, 15 minutos Ninguém vai ver Tudo que eu fiz no carro, né Então melhor assim Fechou? Meu, fica show de bola Até quem quiser Quem tem fusca Compra que fica animal Grande abraço